Nós temos uma grande novidade na programação da Novo Tempo, que é o programa Arena do Futuro com a linguagem de sinais. É apenas o primeiro programa. Queremos ter também na Voz da Profecia, no Fé para Hoje e vários outros programas, cumprindo a comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, alcançar todos os povos, todas as nações, em todas as línguas. Entendemos que aqueles que não podem ouvir a mensagem falada, podem ouvir os sinais. Por isso é importante alcançar essas pessoas também. E para realizar este sonho, este projeto, foi necessário investimentos financeiros. Contratar profissionais, produção, edição. E isso só foi possível porque você, Anjo da Esperança, esteve ao nosso lado. Mais um projeto alcançado, mais um sonho realizado. E vamos ampliar este projeto para termos mais programas na Novo Tempo com a linguagem de sinais. Agradecemos a você, Anjo da Esperança, e agradecemos ao nosso Deus, que tem nos capacitado a cada dia no cumprimento da nossa missão. E aí E aí E aí E aí E aí